Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo hoje é muito, 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 muito legal Porque estamos indo viajar A trabalho, mas vamos viajar Novamente para Dubai Hoje a gente tá indo viajar pra Dubai Que a campanha vai ser lá, a campanha do próximo Produto da We Pink Será em Dubai E aí a gente tá indo, e deixa eu falar pra vocês É a primeira vez que a gente vai viajar de primeira classe Porque assim, tem a classe econômica A executiva e a primeira classe A gente até então ia viajar de executiva Só que aqui a gente conseguiu upgrade A gente tá pegando upgrade E aí a gente vai viajar de primeira classe Da Emirates, que dizem que é bafo E aí a gente tá indo e eu vou filmar tudo pra vocês Óbvio, tô muito feliz Porque da outra vez que a gente olhou, galera, sério Da outra vez que a gente foi pra Dubai, a gente olhou Essa classe, essa primeira classe pra viajar Estava 108 mil reais E de volta, mas 108 mil reais E aí a Valade falou, não, vamos de executiva mesmo Tá louco, que que é isso Cada passagem de 108 mil reais Virou Isso é só ida? Isso é só ida Esse upgrade Aí tipo, na volta, se a gente quiser fazer upgrade também A gente pode viajar, né Mas enfim É isso, eu espero que vocês gostem desse vlog Se vocês gostarem, deixa muito like aí Se inscreve no canal, a gente tá com 12 milhões Ativa o sininho Seja vídeo todo o tanto dia Se inscreve no canal, se inscreve no Instagram E comenta se vocês querem ver no canal Esse ano de 2023 Vou filmar tudo pra vocês, tô bem animada E estamos aqui na sala VIP O que acontece, galera? A gente chegou 3 horas antes, né? Porque quando é voo internacional tem que chegar 3 horas antes Então tem que esperar o voo Nosso embarque começa daqui a pouco Nosso voo é 1h25 e o embarque começa meia-noite E meia, eu acho Agora é meia-noite e 20 A gente chegou, hora 10 E já daqui tem um tempo Tô bem com sono já Falei que eu não ia dormir pra aproveitar a primeira classe Mas não vou conseguir Mas tô atualizando vocês Assim que a gente chegar lá pra entrar no avião Eu filmo Porque como é primeira classe Eu não sei por onde que entra Eu não sei por onde que vai Porque eu acho que é no andar de cima do avião É bem diferente mesmo Toda E a gente conseguiu comprar também a volta Primeira classe Então Estamos entrando no avião Nada Essa maravilhosa tá encaminhando a gente Estamos entrando, gente Na primeira classe Tá, amor? É aqui Olha, gente Ah, eu quero ver também Vamos mostrar pro senhor como funciona, tá bom? Quer deixar mais alguma coisa? Tchau, Rodô A Letícia vai deixar o foto Bem-vindo agora Uma amiga Inchalão Mas aí você vai botar pra mim Olha que maravilhosa É Olha essa Eu te dou a golden que eu tenho lá Ah, não Nossa, que abração Você pode apertar esse botão aqui Que é o que a gente chama de palbel Aí Algum dos meus colegas Tô deitar aqui Não, não Já vou te explicar Pra deitar Aí você tem aqui Meus colegas já prepararam Alguns snacks pra você Tem amendoim Tá vendo? Tem batatinha Tem chocolate Tem tudo E aí você pode levar depois Como um souvenir Tem aqui o bloco de nozes Legal A caneta Você tem uma tela de 32 polegadas É polegadas que a gente fala em porquê Sim Uma tela de 32 polegadas Olha, gente, que mara O rapaz tá explicando tudo do voo Espanhol, né? Gente, é muito chique Olha isso aqui, cara Não Pelo amor de Deus Bicho, que que é isso? Olha isso aqui, cara Olha essa necessaire Eu vou abrir ela com vocês, tá? Deixa eu ver vocês O que vem aqui dentro Desodorante Paint Lenço Guard Aqui tem Escova de dente Pasta de dente Aqui acho que tem um espelho Cara, que necessaire maravilhosa Vocês não tem noção O que que é isso Ó É um espelho Ó, eu vou mostrar pra vocês O que que tem nessa bolsinha Pra mim também é novidade O que que tem aqui dentro Nossa, meu amor E o peso E o peso disso aqui Vocês não tem noção, não Eu aceito uma água, por favor Água com gás ou natural? Natural Só água natural Só água natural Olha lá quem fez lá Olha que chique Fala pra gente, amigo Café árabe E nós temos as tâmaras também Com laranja A natural E com a amêndoa Hum, eu vou querer essa aqui Pode pegar Obrigada Café árabe Café árabe também Uau Cuidado que tá bem quente, tá bom? Obrigada Eu aproveito Olha, amor Bom cafézinho árabe aí, gato? Eu tenho a laranja Eu tenho a natural E a com a amêndoa Qual que você gostaria de experimentar? Qual que é a bagulha? Eu iria na de laranja Beleza? Que chiquez é essa? Não tô acostumada não Que estranho Obrigada Vamos cheers aqui, amor Reclama não Café árabe Experimenta Nossa senhora Tem gosto de? De bosta De bosta Ai que é responsável De ter colocado a música aqui Na minha Você sai aqui do lugar que você tá Ai você vem aqui Simplesmente É uma escada Ai aqui ó É o banheiro Vou mostrar pra vocês Aqui ó Tem um chuveiro Tem aqui esse espelho Que é legal pra você pendurar pijama Você ganha pijama Se você quiser aqui no voo Eu acho que é aqui ó Aqui ó Hã? Aqui ó Ah tá desculpa Eu tô fazendo a brisa aqui Não sei nem o que que é Vou usar Fazer xixi Gente vocês tem noção Que que é isso véi? Eu tô assim chocada Eu nunca vivi isso não E o cheiro Vocês não tem noção O cheiro É de perfume mesmo Deixa eu mostrar isso pra vocês Tem secador aqui gente Ai Olha isso Pô Que é isso Tipo assim Papel gênico aqui Bem top Um voo de 15 horas Isso aqui É maravilhoso Vai tranquilo né Deixa eu mostrar mais coisas pra vocês Aqui ó Olha isso gente Isso aqui a gente pode levar embora Eles falaram que isso aqui A gente pode levar embora Não pode usar Isso aqui a gente pode levar embora né A necessidade de ver como é que é A gente é masculina Tá vendo? Que mara Feminina é vermelha Masculina é dourada Esse aqui é o bar aqui né Com bebidas Pra agora Pra se eu quiser outras coisas Eu posso pedir Tem coberta aqui Travesseiro E a poltrona deita Ó Aqui dentro fica tipo controle De televisão Olha o fone Olha a qualidade do fone Olha isso Bem massa né Deixa eu colocar aqui de volta De onde vai ficar um pouquinho né Porque Acho que eu não vou assistir nada agora Sabe o que eu tô pensando? Na volta Vai ser na sexta-feira Não vou poder assistir Televisão E nem mexer no celular Nossa Eu tô lascada Tem que arrumar coisa pra fazer Não vou poder assistir TV Pois é Vou ter que andar pelo avião Vou ter que ir lá Fazer amizade com os pilotos Mas enfim Tá certo Tá tudo certo O propósito com Deus Tá tudo certo Ó galera Já decolamos O céu tem estrelas O chão também E agora eu vou fechar a porta aqui A gente tem como Fechar a porta por aqui Ó Privacidade Tá vendo? Ou por aqui Ah Impressionante Privacidade Pedir privacidade Agora eu vou deitar Minha poltrona Não sou obrigada a nada O delícia hein Ai Vocês acham que é mais fácil aqui Hã? Tem negócio pra forrar a cama né Vou colocar a cama aqui ó Quer forrar a sua ou não? Vou forrar Deitar primeiro Que eu tô cansada demais Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Que que você entender? Não sei não Nada Ó a gente guardei meu fone aqui Bora dormir Galera A gente fez a nossa cama agora Tipo Aquilo É um meio que um roxão Tá vendo? E tem a coberta E o travesseiro Sei lá Vai cortar a sola e Cadu as novas Vai dar essa Cadu as novas Como é que desliga Como é que desliga aqui Será hein Isso aqui não muda Tcharam Ó Bora Dormi até agora Acordei Agora são quase 10 horas No Brasil Então a gente tem 8 horas de voo 9 horas de voo E Agora pedi o café da manhã Josefina acordou Agora Ele vai pedir o café da manhã dele Agora Eu te cutuquei Pra você acordar Você não acordou Você foi dormindo tão pesado Que eu te cutuquei Você não acordou Eu falei Você é Eu dou supo de café da manhã Antes de pedir Eu tô dormindo Eu tô dormindo pesado Consegui pegar o internet aqui Mas a internet tá tão boa Assim Olha isso Eu pedi um tal de musseline Sei lá o que Vai ver isso aqui Acho que isso aqui é aveia Deixa eu experimentar com vocês Vai ter chia Quanta feita Isso aqui é banana É E aqui tem fruta Sabe Tipo Cadacinho de fruta Tá vendo Ó gente Agora É o almoço Pedir salmão E eu amei Tudo que tem aqui Eu gosto Fiz uma escolha boa Então Glória a Deus Esse é macarrão Será? Gente O macarrão tá meio branco Não tá? Bora comer né Nem, nem, nem Chegou a hora do banho O que acontece Galera Eu vou tomar banho Mas eu não vou trocar de roupa Porque eu não trouxe outra roupa Na bala Eu não sabia que a gente ia vir de primeira classe Que eu iria tomar banho Então eu vou tomar banho Mas ali tem calcinha Glórias Eu tô com calcinha Então aí a roupa Não, mas a roupa também nem tá suja Tá suja de viagem É óbvio que eu não conto bem com ela Quando eu chegar no hotel Mas é isso Vou tomar um banho aqui Deixa eu mostrar pra vocês O que ele mostrou pra gente A moça já veio aqui Preparou Colocou toalha e tal Aqui tem shampoo Condicionador Sabonete Barba Tudo Aqui é o chuveiro Pra você usar Você tem que trancar bem Porque senão o chuveiro não funciona E a gente tem 5 minutos de água corrente Tipo assim Se eu tô tomando banho Eu só tenho 5 minutos de água corrente Água correndo Aí eu vou passar shampoo Ou vou passar condicionador E eu quero parar o tempo Dos 5 minutos Eu vou e aperto off E para Mas é 5 minutos que você tem Pro seu banho Aqui Neste banhinho Vambora né gente Vou tomar banho cabelado Então tchau Tomei meu banho gostosinho Não utilizei meus 5 minutos E vou mostrar pra vocês É aqui que conta Aqui é tudo verde É tipo assim Verde Aí você vai contando aqui Até o seu tempo acabar A água Você coloca a temperatura aqui Quentinha gente Ótimo Foi incrível Tomar esse banho Da próxima vez Eu já sei que eu posso trazer uma roupa Na volta Sei que eu posso trazer uma roupa Pra eu trocar Vou trazer Olha Sem defeitos Ah José Fina Tem um bolo Aqui Deixa eu te perguntar Você quer comer agora Ou não Se você quiser eu posso colocar Uma caixinha pra vocês Levarem Pode ser Ah tá Ah tá Então tá Que lindo Que lindo Que lindo José Fina Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Olha que lindo Gente Vamos tomar banho Na hora que a gente voltou Tava aqui ó Com fruta E esses docinhos Estamos pousando Em Dubai Ó E aí E aí E aí E aí E aí E já estou aqui no hotel Pra finalizar o vídeo com vocês Vocês viram aí o vlogzinho da nossa viagem De primeira classe, primeira vez Tanto minha quanto do Zé É porque assim, gente, igual eu falei com vocês, tem a econômica Tem a executiva, a gente é de executiva A executiva deita A executiva são cabines É bem confortável a executiva A gente sempre viaja de executiva E tem a primeira classe Que é essa primeira classe, que ela é mais cara Se você virar pra mim e falar assim Virgínia, tipo assim, vale a pena pagar X valor na primeira classe É muito diferente da executiva É mais confortável, mas na executiva Eu já durmo horrores e pra mim tá tudo certo Entendeu? Ali é se você quiser mesmo Estar ali, porque banho, eu tomei um banho lá Só que eu cheguei aqui no hotel e tive que tomar outro Porque eu não consigo dormir sem tomar banho Não consigo viver sem tomar banho, a não ser que você vai Você vai sair da viagem e vai pra um compromisso Enfim, alguma coisa assim, né Aí compensa Mas no meu caso, eu só tomei um banho pra ver Mesmo como é que era Eu tinha curiosidade, sim E a gente vai voltar de primeira classe também Só que eu volto na sexta-feira Que eu não posso mexer no celular E que eu não posso assistir televisão Então eu não sei o que eu vou arrumar naquele voo Porque eu não vou poder assistir televisão E não vou poder mexer no celular Então eu vou ter que ter um jeito de dormir 15 horas Ou enfim, talvez eu veja algum livro pra comprar aqui Pra eu pensar que aqui é do Dubai, né Tudo é língua de Dubai Tem livro pra comprar, então não Não sei o que eu vou arrumar não, gente Mas assim, a diferença da primeira classe que eu vi A poltrona eu acho que é mais larga E tem a coisa pra cobrir a poltrona como se virasse uma cama Um acolchoadinho, né Você pode comer a hora que você quiser E a refeição que você quiser Não tem, tipo, horários Você pode pedir Tem um banho Tem a necessaire Tem os petiscos Tudo isso Uma televisão maior Essas coisas Gostei Não tem como eu falar que eu não gostei Porque não tem como não gostar É impossível não gostar Mas você vira e fala assim Ah, você pagaria Por exemplo, na viagem que eu falei com vocês Que eu olhei Era tipo 100 mil por pessoa 108 mil por pessoa Você pagaria? Não Não pagaria Como não paguei Mas surgiu a possibilidade do upgrade E a gente queria conhecer A gente tava em dois, né Normalmente quando a gente viaja Viaja em muitos Normalmente É eu, Zé As Marias Babás Minha mãe Se fosse com eles Não daria Porque ficaria muito caro Mas como tava só eu e Zé A gente quis experimentar E foi ótimo Tudo maravilhoso Quem tiver a oportunidade Um dia de experimentar Conhecer e tudo mais E tirar suas próprias conclusões Essas são as minhas conclusões Mas claro que cada um pensa De uma maneira diferente, né E tá tudo certo E é isso Mas foi excelente Zero pra reclamar As aeromoças Uns amores Os aeromoços Uns amores Tudo maravilhoso Graças ao bom e belo Deus A viagem foi excelente Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Eu acho que eu filmei tudo Que dá pra vocês conhecerem Ver como é que é lá Eu tinha muita curiosidade E eu nunca tinha visto Então é isso Eu espero ter filmado pra vocês Esqueci de pegar o bloco de notas Que a gente ganha Mas como a gente vai votar Eu vou pegar E aí eu vou pegar a necessidade Também de novo Porque eu vou dar pra minha mãe de presente Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito like Se inscreve no canal De não arrumar 2 milhões Então vai se inscrever Compartilha todo mundo Ativa Se me segue de todo santo dia Sete horas da noite Segue no Instagram Por cima E comenta se inscreve no canal Esse ano de 2023 Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau